Caraca, o que é isso, Groucho? Ué, quem é que tá aí? Tomara que a Wanda não esteja implicando com algum vendedor de novo. Sessão? 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 Mãe? Sessão? Sessão? A gentevelia. Lาร�ia para a Wanda. Ai, sai daqui! Eu odeio essa parte. O que está havendo aí, hein? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso?